Bom dia a todos os amigos e fazendeiros da região Veja bem, aconteceu aqui uma coisinheta depois de 26 anos na Umburana Mataram 5 bezerras minhas Tudo pancada na cabeça Mataram uma vaca Acho que não conseguiram levar Roubaram mais 5 bezerras Tudo inseminada E roubaram mais uma vaca minha que eu estou atrás e não está aqui Sumiu também, então levaram Eu estou informando a vocês aí Porque a região é aqui na Umburana, perto do pé do morro Entre Reinaldo, Sandoval, João, João de Dadinha A localidade é essa Se vocês verem alguém passando por aí Vocês sabem que as bezerras são minhas São tudo bezerra holandesa Bezerra preta e branca E fizeram isso aqui de perversidade Mataram e deixaram aqui Tem um aqui ainda que está Querendo sobreviver Deus queira que ela escape Mas a pancada é na cabeça mesmo Sua sequ thua O Garcia O Garcia Guilherme Seus